Em Santa Luzia está se consolidando um circuito de food truck. Hoje nós estamos aqui para acompanhar mais um desse evento. Lá com esse já é o segundo evento que você promove na cidade, com essa característica. O que você achou? Como foi o dia hoje? Na verdade, esse é o segundo evento em parceria com o pessoal da Orion, mas eu já havia feito uns três outros eventos abertos em praça pública e eu vejo que o público está sedento por alguma coisa, sabe? Cada vez que a gente faz esse evento, vem mais food trucks, vem mais pessoas e as bandas estão sempre vindo também na parceria, sabe? Você acha então que a cidade está aberta também para esse tipo de projeto? Eu acho que a cidade está abrindo um novo campo, que é esse agora do food truck, do pessoal vir no final de tarde, ou na verdade no início de tarde para almoçar, trazer a família, um ambiente familiar, tem pula-pula, tem piscina de bolinha para os meninos e para os adultos aqui ter um bom chopp, ter uma música e toda essa infinidade de food trucks aí. Tudo que Santa Luzia precisa no momento? Eu acho que é, Santa Luzia está precisando de cada vez mais de eventos assim. E quando aparece uma parceria como essa, de fazer num lugar lindo desse aqui, é sem palavras mesmo. Michelle, você como organizadora de evento, como você avalia a aceitação do público lusiense em relação a esse tipo de evento na cidade? Tivemos uma ótima aceitação, o pessoal tem nos prestigiado e eu acho que o mais importante é justamente isso, a gente está focando dentro da população lusiense mesmo que a gente às vezes não tem nada para fazer. Então o fim de tarde, aquele evento de família, que você pode levar seu filho, ou seu namorado, seu amigo, passar uma tarde legal, descontraída, num bom lugar, num bom ambiente. Então assim, a receptividade está muito boa, o pessoal tem nos prestigiado. E vocês têm ideia de fazer esse tipo de evento em outras datas? Vai ser mensal? Como que vai ser isso? A gente pretende fazer uma vez por mês, né? A princípio a gente está querendo colocar todo segundo domingo do mês. Mas a gente teve aí o dia das mães, aí agora vem dia dos namorados. Então a gente vai fazendo certos ajustes na agenda para atender todo mundo, né? Como você avalia esses eventos começarem a vir para Santa Luzia? Eu acho muito importante, porque independente da cidade, leva cultura, leva uma gastronomia diferente, leva um pouco da cultura do food truck que a gente quer levar para todos os lugares, não só em Santa Luzia, mas em qualquer cidade a gente tenta levar um pouquinho disso. Para ter espaço para a criança, para o pai, para a mãe, para curtir uma boa música, um pouquinho de tudo. Por que essa diferença gastronômica? A sua especialidade é qual? O nosso é batata recheada e eu tenho outro que é batata recheada e pizza. Então a gente leva esse diferencial para todos os eventos que a gente vai. A gente vai em Divinópolis, Pará de Minas, Santa Luzia. Então a gente tenta levar para toda essa região metropolitana um pouquinho dessa gastronomia sobre rodas, que é um restaurante mesmo, que a gente adapta e leva para as cidades, né? E sempre são opções variadas, sempre são coisas muito criativas. Isso chama atenção? Eu acho que sim, porque a gente tinha um conceito um pouco diferente de food truck, que era aquela comida rápida e nem sempre, né? É uma comida elaborada, é como se fosse realmente um restaurante que a gente leva para vários lugares. A estrutura nossa é de um restaurante e o prato também. Então não é um simples cachorro quente, que é mais rápido, não é um simples fast food, né? Como se diz. É realmente um restaurante, a gente leva uma comida de qualidade, os ingredientes todos selecionados e toda uma estrutura de restaurante a gente tem essa forma de levar para todos os lugares. Cláudio, é a primeira vez que você participa desse tipo de evento na cidade. O que você está achando como morador? Estou achando um evento inovador, é coisa boa para a cidade. Era necessário isso na cidade há tempos já, né? Eu acho que eu estou gostando bastante do evento. Acompanhamos hoje mais um evento realizado em Santa Luzia. Então se você quer saber as opções de lazer na cidade, acompanhe o Que Tal Agenda. Eu sou Liliane e essa é a Que Tal TV.